E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seguinte rapaziada, no vídeo de hoje, mano, eu vou tá atendendo alguns pedidos que a galera tá mandando pra mim no Facebook e no Instagram. Os pedidos, galera, é de coisas pra colocar no escape da XJ. E, mano, eu já nem gosto dessa brincadeira, tá ligado? Eu curto, tá ligado? Fazer umas experiências assim. Então, mano, eu vou tá atendendo o pedido da galera hoje. Primeiro que teve aqui foi do Gabriel Nunes, eu acho que ele tava meio revoltado na vida, tá ligado? Coloca o rabo no escape da moto. Ou coloca o rabo no escape. O Lucas Ferreira também mandou o dele. O do Lucas foi o seguinte, galera, o que que ele pediu? Mike, junta a moeba e camisinha, coloca no escape e acelera a moto. Foi isso que ele pediu, galera. E, mano, se ele foi sinistro, vamos lá testar isso aí. Eu tô aqui em casa sem fazer nada, tá ligado? Final de semana que eu tô descansando e pá, tá ligado? É, rapaziada, eu tô aqui com a moeba igual ele pediu. E uma camisinha. Ela vai pegar a moeba, vai colocar dentro do escape aqui, tá ligado? E depois vai colocar a camisinha por cima pra ver a explosão, se vai encher de a moeba. Vamos ver o que que vai acontecer, beleza? Tem que abrir a camisinha, galera, antes de colocar ela ali pra encher, porque senão ela rasga já de cara. Abriu um pouco a camisinha. Agora eu vou colocar a moeba ali dentro, ó. Ó a moeba, mano. A moeba é loucura, velho. Já pensou sem camada de moeba no escape da XJ? Só que não cabe, mano. Eu acho que chega a moeba até no motor, se colocar sem camada de moeba aqui. Nossa, ia ser bizarro. Coloquei a moeba ali dentro já, ó. E agora eu vou colocar a camisinha ali, mano, e depois vou prender ela bem certinho pra gente encher, tá ligado? Quase sem camada de fita, né, velho? Pra parar o negócio aqui. Seguinte, galera. Coloquei aqui a camisinha com a moeba e vou ligar a moto. Vamos ver, mano. Tem uma cigarra aí, não sei o que que é que tá cantando aí no fundo aí, de onde que nós tá aqui, tá ligado? Mas, de boa, mano. Vai lá, rapaziada. Vamos botar a moeba lá dentro. Caralho, mano. Deixa eu deixar ela murchar, eu quero jogar a moeba lá dentro, mano. Agora vai. Vai, filhado. Passa a moeba voando ali, tio. Caralho, mano. Que louco, velho. É, galera. Vocês viram aí voar a moeba pros lados, a camisinha também foi parar longe, não tô vendo a camisinha. Tá ali, ó. E depois eu vou limpar ali, tá, galera? Vou levar esses lixos embora, não vou deixar aqui no meio da rua. E, mano, bizarro, velho. Bizarro, tá ligado? É, rapaziada. Vocês viram aí, né, mano? Voar a moeba pra tudo lado, a camisinha não aguentou, tá ligado? Eu já sabia que isso ia acontecer, mano. Mas, o outro que me pediram aqui é o do Marco Damasio. Mano, esse que ele pediu foi massa, só que eu fiquei meio chateado, tá ligado? Ele pediu pra eu colocar um balão de festa no escape da XJ e encher. Eu peguei e fui atrás de um balão pra tentar colocar na moto, mano. Mas o balão é muito caro. O que eu achei era 300 reais, tá ligado? Galera, como muito caro, velho, 300 reais, tá ligado? Num bichigão, velho, gigante. Mano, eu tive que trocar de opção. Eu peguei, velho, e tive que apelar por uma camisinha. Coloquei uma camisinha no escape da moto. Preparei ela certinho, galera, como vocês viram ali. Fiz uns testes aqui pra ver se ia estourar, não ia conseguir encher. E vocês vão ver o jeito que ficou o negócio, tá ligado? Vamos voltar pra lá e vamos fazer esse teste novamente. É, galera, tá meio difícil fazer ela parar aqui, mas agora eu vou encher isso aqui, mano. Eu vou encher. Ah, agora vai, gente. Olha, parece uma... Parece uma... Olha o tamanho que tá, mano. Tem baseado, tem passado 50 mil likes. Eu compro uma bexiga gigante. Olha isso aqui, que louco, mano. Caralho. Eita, porra, tio. Caralho, mano. Caralho, moleque, a camisinha voou, mano. Vai encher ela até ela estourar, mano. É, galera, agora eu encapei mesmo ali com o durex, mano, e eu vou segurar ela. Tomara que não estoura nada de mim, não me machuca. Mas eu acho que isso aqui não deve fazer mal pra ninguém, tá ligado? Faz mal se você não usar na hora do... Eita! É, galera, agora estourou, já era, mano. E seguinte, rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, deixa o like aqui abaixo. Me segue lá nas redes sociais, no Instagram e no Snapchat e na página do Facebook. E é nóis, rapaziada. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar comentário aqui abaixo de novas sugestões de experiências com o escape da XJ. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!